E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez o João Paulo, e dessa vez eu vim fazer um vídeo diferente, na verdade é um vídeo de promoção, a primeira promoção do canal, do JPG. E dessa vez eu vou sortear 5k de cache para quem joga weed ou para quem joga point blank, que são os jogos que ultimamente eu tenho jogado e feito gameplay. Bom pessoal, esse vídeo é mais para mostrar para vocês as regras do sorteio e para esclarecer qualquer eventual dúvida a respeito do próprio evento. Então, bem rapidinho aqui, descrição, a chamada, quer ganhar 5k de cache no point blank ou no weed, aí a descrição da promoção seria essa, as regras. A primeira regra seria curtir a fanpage do JPPlayer no Facebook. Você vai pegar esse link aqui e vai curtir a página do JPPlayer. Até porque para participar das promoções do YesGanhei, vocês precisam curtir a página do site que está promovendo o evento. O segundo passo seria ser inscrito do canal do YouTube. Daí você vai na página do canal do YouTube do JPPlayer e vai clicar em se inscrever. Entende? A terceira regra seria convidar um amigo para se inscrever no canal. Bom pessoal, esse sorteio também, para mim, tem como objetivo chamar mais gente para se inscrever. Com mais gente se inscrevendo, eu vou poder fazer mais promoções. Bom pessoal, a quarta regra seria colocar o nome do seu usuário e o nome do seu amigo nos comentários dessa promoção. No caso seria o nome do usuário do YouTube. Entendeu? Você vai nos comentários da promoção do YesGanhei. E daí vocês vão colocar o nome de vocês, que consta do YouTube. E o nome do amigo de vocês, no caso aqui seria JPPlayer ou João Paulo Martins. Então, vocês pegam e colocam nos comentários da promoção, para título de conferência. A quinta regra seria deixar um like nesse vídeo da promoção. Eu vou deixar o link. Depois que eu terminar de gravar, eu vou deixar o link aqui. E, por último, clicar em participar da promoção. Bem fácil, né? Participar. Só lembrando, né? Que o sorteado só vai ganhar o PIN, o PIN Código, se cumprir todas as regras acima. Caso contrário, eu vou fazer um ressorteio, né? Com os participantes, né? Que já foram inscritos. Eu vou fazer esse sorteio dia 1º de abril de 2015. Às 7 horas da noite. O prêmio será enviado ao ganhador por e-mail, né? Em 7 dias úteis. Após a confirmação do vencedor. Vai ter o sorteio. Eu vou comprar o PIN. E daí eu envio para o vencedor via e-mail. Caso não seja possível entrar em contato com o ganhador. E-mail errado. Qualquer eventualidade que possa acontecer, né? Em 2 dias eu vou fazer o sorteio de novo. E daí eu vou entrar em contato com o novo vencedor. Bom, a promoção é válida apenas para residentes no Brasil. O ganhador tem até 2 dias para reclamar o prêmio. E o ganhador receberá o prêmio em até 7 dias. Que é o tempo de eu fazer, né? Tem tempo de sobra de conferir, de comprar o PIN, de enviar e tal. E dá por encerrada a promoção. E o prêmio ele vai ser enviado ao ganhador sem custos, né? Eu vou enviar por e-mail, então não há custos. Essa seria a promoção, pessoal. Espero que vocês participem, né? Chamem seus amigos para participar também. Quanto mais pessoas se inscreverem, derem like e acabarem vendo os vídeos do canal. Isso vai me ajudar a fazer mais vídeos desse com promoções, né? E até aumentar o valor da premiação. Por enquanto eu estou fazendo de 5K. Mas futuramente eu posso fazer um valor maior. Então seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito, está vendo esse vídeo pela primeira vez. Vai ter outras promoções. Se inscreva no canal, se inscreva na fanpage. E aí é nóis, cara. Vamos nessa, tamo junto. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!